Mais de um ano com as aulas remotas. Alunos de todo o país trocaram ambiente de estudos. E nesse período, os alunos e professores passaram por uma série de adequações com o estudo digital. E cada um busca meios para não perder o desempenho. De março do ano passado, que foi quando a gente começou essa educação digital, para hoje, melhorou muito, tanto a habilidade do professor, quanto a facilidade dele de trazer novas possibilidades para a aula remota. Então, sem sombra de dúvidas, melhorou demais e está muito mais fácil ser professor dessa forma remota. É comum um certo estranhamento a esse novo formato de estudos, do presencial ao virtual. E todo mundo teve que se adequar a esse novo movimento. Desde quem leciona, até quem frequenta as aulas. E todos com o mesmo desejo. Que tudo isso passe logo. Por exemplo, o caderno foi substituído pelo bloco de notas, pelo documento do New World. E eu acredito que muitos alunos também já deixaram a caneta de lado. Não tem mais a prática de escrever no papel. Então, eu acho que voltar para as aulas presencial vai ser, de novo, uma questão de adaptação e uma questão de querer mesmo, de força de vontade. Ao longo desse primeiro ano de pandemia, a Univale desenvolveu cursos profissionalizantes voltados para essa nova demanda do mundo virtual. Inclusive, com a criação de setores para lidar com esse momento atípico. Durante esse período de pandemia, a Univale teve que se reorganizar para manter a oferta das atividades de ensino. Então, desde março de 2020, várias formações, oferta de cursos, oficinas, foram desenvolvidas com alunos e professores. No intuito de oferecer conhecimento e proporcionar o desenvolvimento de habilidades para a utilização, principalmente das tecnologias digitais, plataformas, aplicativos e também metodologias para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Com essas novas tecnologias, vieram as oportunidades também, um novo mercado. E a instituição contratou professores referenciados no Brasil para compor seu time de peso durante esse ciclo. Univale não parou. Falou, vai ficar em casa? Vai ficar em casa. Então, a gente vai começar as aulas remotas. Eu lembro que no começo estava bem perdida, mas já logo no começo teve uma capacitação e tem tido capacitação nos planejamentos, entre os semestres, ao longo dos semestres, tem uma agora, são em um ano marcada, capacitação de diferentes ferramentas ou do que fazer, ou jeitos de fazer, e isso tem ajudado bastante. Legenda Adriana Zanotto